Obrigado, pastor Lamarckes. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho que me auto-apresentar. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho que me apresentar. Eu sou o pastor Gizemiel Gomes. Eu sou o pastor Gizemiel Gomes. O nome do meu é Moisés. O meu nome do meu é Moisés. O meu nome do meu é Moisés. E como eu moro nesse país desde muito criança, os americanos nunca conseguiram falar o meu nome de Gizemiel direito. Os americanos nunca realmente pronunciaram o meu primeiro nome de Gizemiel direito. Então, desde cedo, é Moisés. Então, aqui na América, a maioria das pessoas me conhece como pastor Moisés. Então, aqui nos Estados Unidos, a maioria das pessoas me conhece como pastor Moisés. Então, sejam bem. Bem, eu sou servo do Senhor. Servo a Deus ali em Boston. Onde já estamos há 12 anos. E é um prazer estar aqui com cada um dos irmãos. Nós servimos a Deus como co-pastor ali na Revival Church. E louvo a Deus por estar aqui essa noite. De conhecer mais uma família de Deus. Conhecer mais uma cidade, mais um estado norte-americano. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Quero convidar você já a tomar a sua Bíblia. E vamos juntos abrir no primeiro livro de Samuel. Capítulo 2. A partir do verso 35. Quero simplesmente dar uma saudação ali. Um bem-vindo aos meus amigos, pastor Eugênio e Sineider. Eu gostaria de dar uma saudação especial ao pastor Eugênio e a pastora Sineider. Sineider e a família ali, que eu já nem conheço mais. Eles trabalharam comigo no ano de 93. E é uma alegria poder saber que eles estão servindo a Deus aqui em Denver. Primeiro Samuel 2, verso 35. 1 Samuel 2, capítulo 2, verso 35. Eu vou ler um versículo e depois leramos em seguida em inglês. Eu vou ler um versículo em português e depois um em inglês. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável. E andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a alguns dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Then all of your surviving family will bow before him, begging for money and food. Please, they will say, give us jobs among the priests so we will have enough to eat. Capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Now, in those days, messages from the Lord were very rare and visions were quite in common. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. One night Eli, who was almost blind by now, had gone to bed. The lamp had gone to bed. The lamp of God had not yet gone out and Samuel was sleeping in Terminacle near the ark of God. Verso 3, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, 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 e este respondeu, eis-me aqui. Suddenly the Lord called out, Samuel, yes, Samuel replied, what is it? Here I am. Eis-me aqui. Here I am. Eis-me aqui. Here I am. Será que você pode repetir apenas essa frase? Can you repeat just that phrase? Eis-me aqui. Here I am. Se você fala inglês. If you speak English. Aprenda um pouquinho de português. Let's learn a little bit of português today. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Cool, everyone knows how to say it. De novo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Now let's do it in English. Now in English, here I am. Mais uma vez. Here I am. Quero louvar a Deus porque são oito anos que essa igreja agora se estabelece nesse lugar, nessa cidade. Praise God because there's been eight years since this church was established here in this place, in this city. E não é sem razão porque você está aqui. And it's not without a reason why you're here. Mesmo que você não faça parte dessa igreja. Even if you're not a member of this church. Você tem um objetivo de Deus por estar aqui. There is an objective from God, a reason from God why you're here tonight. E eu quero que você entenda que você faz parte do plano de Deus para essa geração. And I want you to understand that you are part of God's plan for this generation. Talvez você tenha entrado aqui e dito assim, eu não, pastor. Maybe you enter here and you're saying, no, not me, pastor. Todo mundo menos eu. Everybody else but me. Isso aí é conversa de pastor. That's something that every pastor says. Deixa eu lhe dizer uma coisa para começar. Let me tell you something to start with. A vida que você tem foi dada por Deus. The life that you have was given by God. Você só existe porque Deus quer que você exista. You only exist because God wants you to exist. E se Deus quer que você exista. If God wants you to exist. Deus tem um projeto para a sua vida. God has a project for your life. Deus tem um plano para a sua vida. He has a plan for your life. Então nunca acredite que você está aqui por acaso. So don't ever believe that you're here by coincidence. Todos que já pisaram nesse planeta. Every single person that has stepped foot on this planet. Vieram a essa terra com um propósito. Came to this earth with a purpose. Alguns cumpriram, outros não. Some fulfill their purposes, some not. Mas Deus é um Deus de propósitos. But God is a God of purpose. Deus não é Deus que faz as coisas só por fazer. God is not a God that just does things for the heck of it. Deus quando faz, ele pensa antes de fazer. God when he does something, he thinks before. Os pensamentos de Deus não são vazios. The thoughts of God are not empty. E eu quero que você entenda o que eu vou falar nesse momento. And I want you to understand what I'm going to say this moment. Todos os pensamentos de Deus. All the thoughts of God. São concretos. Are concrete. Não são abstratos, são concretos. They are not abstract, they are concrete. Quando Deus pensa, passa a existir. E quando Deus fala, se manifesta. Eu vou repetir. Quando Deus pensa, existe. Quando Ele fala, se manifesta. Ou seja, existe no mundo espiritual. E quando Ele fala, passa a existir no mundo visível. Deus não pensa como eu e você. Quantos de nós pensamos vazios? A gente pensa, ah, um dia eu queria ir para a Sibéria. E em 30 segundos esse pensamento acaba. E em 30 segundos nós pensamos, não, eu não quero ir mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns homens se casam. E pensam, eu queria ter 10 filhos. E eles pensam, eu quero ter 10 filhos. E esse pensamento vai embora. Algumas mulheres, eu quero, pensam, pensam. Algumas mulheres, elas pensam, quero me casar com um príncipe encantado. E como se frustram. E o pensamento, ele não continua. Porque nem tudo que pensamos, pode existir, porque não controlamos as ações do universo. Deus é diferente. Quando Deus pensa, passa a existir. E eu quero que você entenda muito importante isso. Quando Deus pensou em você. Quando Deus pensou em você. Você passou a existir. Mas ele falou a tua existência. E você está aqui hoje. Mas você é um plano do coração de Deus. Desde a eternidade passada. Por isso que Deus fala pouco. Às vezes a gente quer que Deus fale muito. Às vezes a gente quer que Deus fale muito. Mas Deus não fala muito. Mas Deus não fala muito. Porque tudo que Ele fala. Porque tudo que Ele fala. Acontece. E às vezes nós vamos passar 3 meses. E às vezes nós vamos passar 3 meses. Sem sequer ouvir Deus limpar a garganta. Sem ouvir Deus limpar a garganta. Eu vou dizer. Porque quando Deus falar. Vai acontecer. Vai acontecer. Então você. Faz parte de um projeto. Que você não tem consciência. Mas espero que após hoje. Você entenda. Que você é parte. De um grande projeto. Diga assim. Eu sou parte. Eu sou parte. Em inglês. Em inglês. Eu sou parte. De um grande projeto. De um grande projeto. Jó 42 verso 2 diz assim. Jó 42 verso 2 diz assim. Eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Eu sei que você pode fazer tudo. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A palavra plano e propósito é a mesma coisa. Você pode entender que tudo o que Deus faz acontece. Absolutamente. Bom, se você vai tomar um segundo, eu vou tomar um segundo também. Um minuto. Ok. Estamos exchanging dons aqui. Desculpa. Os projetos de Deus. God's project. Não podem ser frustrados. Deus é um Deus. God is a God. Não que trabalha com pessoas. Not a God that works with people. Mas trabalha com projetos. But works with projects. Ele trabalha com propósitos. He works with purposes. Yeah. With purposes. Deus tem um propósito. God has a purpose. e chama as pessoas ou cria pessoas ou creates pessoas para realizar os seus propósitos se alguém não cumpre o propósito de Deus Deus não fica chorando sobre leite derramado você não vai ver Deus triste pelos cantos do universo porque alguém decidiu não obedecer a Deus Deus pega uma outra pessoa e realiza o seu propósito Deus intencionou que o propósito dele em Israel acontecesse Israel, você vai sair do Egito e vai entrar na terra de Canaã Moisés, você é o meu esposa escolhido para realizar esse propósito Moisés tinha uma promessa Israel tinha um propósito preste bem atenção Moisés tinha uma promessa Israel tinha um propósito nem todas as promessas se cumprem as promessas só se cumprem em Deus mas todos os propósitos de Deus se cumprem então nós temos Moisés que foi chamado para realizar um propósito Moisés falhou e o que aconteceu? e o que aconteceu? Deus olha para Josué e diz assim Josué você vai cumprir o meu propósito no lugar de Moisés então Deus cumpriu o propósito dele sim ou não? cumpriu Israel saiu do Egito e entrou em Canaã e Moisés o que aconteceu? porque ele não foi fiel a Deus porque ele não foi fiel a Deus Deus se utilizou de uma outra pessoa para realizar o propósito dele então eu quero que você entenda isso todos somos partes do propósito de Deus se você cumpre ou não o problema é seu mas Deus vai realizar o seu propósito e eu felicito essa igreja que no seu oitavo ano está cumprindo o propósito de Deus e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura pregue no Brasil pregue no Japão pregue na África pregue na América pregue em todos os lugares e sua vida individual só faz sentido se você realizar o propósito de Deus se você estiver no propósito você vai ser a pessoa mais feliz da terra mas se você não estiver dentro do propósito você terá errado o projeto da sua existência na terra você vai ter errado o projeto da sua existência na terra Deus no livro de Samuel ele tem um dilema dilema a dilema a problema e o problema ou o desafio que Deus encontra e o desafio que Deus encontra e o desafio que Deus encontra é tríplice é tríplice e Deus diz que Ana would cry out for a son forever mas a Bíblia diz que Deus tinha tornado Ana estéreo mas a Bíblia diz que Deus tinha tornado Ana estéril e Deus via a aflição de Ana e ele would see her affliction como Ana não era a única pessoa que era estéril era mais um clamor para Deus era mais um clamor era mais um clamor para Deus mas quando Ana decide chegar diante de Deus e diz assim Deus e diz assim Deus se tu me deres um filho se tu me deres um filho eu te devolverei Deus gostou da ideia Deus gostou da ideia porque Deus estava querendo alguém que apresentasse uma pessoa para realizar o propósito dele quantas vezes nós queremos alguma coisa de Deus mas se não é para um propósito de Deus mas se não é para um propósito de Deus vai no médico vai para o médico em vitro vai estar com um problema da medicina vai procurar a medicina os médicos existem para curar as pessoas mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém milagres acontecem milagres acontecem o que você precisa que Deus faça para você hoje Deus vai receber a glória está dentro do propósito de Deus está dentro do propósito de Deus para Deus ser engrandecido será Deus exaltado ou será apenas para realizar um desejo seu ou é apenas para realizar um desejo que você tem Ana era estéril Ana era estéril e ela clamava ao Senhor e ela clamava ao Senhor e clamava ao Senhor todos os anos por que ela tinha favor favor do seu marido favor do seu marido mas ela não tinha filhos finalmente Deus atende o clamor dela porque ela decide se juntar ao propósito de Deus porque ela decide se juntar ao propósito de Deus então o primeiro dilema o primeiro desafio de Deus é vencido agora nós temos um segundo dilema o povo de Israel e eu quero que você entenda o povo de Israel eles estavam passando por uma enorme dificuldade com o atual sacerdote o nome dele era Eli his name was Eli Eli tinha dois filhos Eli had two children está na Bíblia Ophini e Phineas it's in the Bible their Hebrew names their Hebrew names Hophni and Phineas é, isso é bem parecido mesmo say something like that e o que acontece com esses dois filhos do sacerdote Samuel do sacerdote Eli and what happens to those two children of the prophet Eli eles estavam fazendo o povo de Israel pecar diante de Deus they were making the people of Israel to sin against God um dos pecados one of the sins tinha a ver com a oferta had to do with offering e eu vou tentar resumir o que aconteceu and I'm going to try to resume what was happening o povo vinha à frente trazer a oferta the people would go ahead and go to the front to bring their offerings e naquela época não era dólar nem real and at that time was not dollars of Brazilian reels naquela época eram animais so at that time there were animals eu dou graças a Deus que eu não sou o pastor daquela época I'm really thankful that I'm not a pastor from that time que os sacerdotes daquela época because the priests at that time chegavam todo dia em casa ensanguentado would come every day full of blood imagina imagine todo dia tendo que limpar sangue da roupa do marido every day having to clean the pastor's clothes from blood sacerdote era açougueiro naquela época yeah the priests were pretty much butchers yeah eles viviam cortando a cabeça de animais they kept cutting animals' heads because they had a sacrifice to present to the Lord graças a Deus eu posso vir cheiroso para a casa de Deus so thank God I can come to the house of God smelling good e eu posso sair cheiroso and I'll leave smelling good naquela época naquela época de Israel at that time of Israel o povo saia sujo de sangue people go ahead and leave filled with blood burned with smoke and smelling like the animal fat there was nothing sexy about that and what happened when o povo trazia a oferta dos animais diante do Senhor as people would go ahead and bring the sacrifice of the animals before God os filhos de Eli the children of Eli pegavam um garfo enorme they would get a huge fork and they would go ahead and stick in the pan and they would go ahead and take whatever offering that the fork had taken so since the offering had not already gone to God the people that were offering were in fault with God because God never received that offering of course that God understood that it was not the people's fault but still they were in fault of the Lord because of Eli's children and the people of Israel would cry out they would cry out to God so that this situation would change because they couldn't stand the priest anymore that honor his family do que a Deus that honor his family much more than he honor God when Hannah appears when Hannah shows up and apresenta a Deus um filho and presents to God a son Deus diz assim o segundo dilema está sendo resolvido eu vou resolver a exterioridade dessa mulher e eu vou também trazer um novo sacerdote para Israel e a Bíblia Sagrada diz que Deus escolheu Samuel para ser sucessor de Eli to replace Eli o terceiro dilema era o próprio Deus Deus estava enojado com Eli não era apenas o povo de Israel que pecava por causa dos filhos de Eli Deus estava cansado de corrigir Eli e Eli não mudava pode ler o texto do primeiro Samuel capítulo 2 e 3 você vai ver quantas vezes Deus falava com Eli e Eli não ouvia a voz de Deus e o verso 35 do capítulo 2 diz eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente edificar-lhe uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre quando Samuel nasce quando Samuel nasce Samuel era uma resposta a oração de Ana era uma resposta ao clamor de Israel e ao dilema que Deus enfrentava e ao dilema que Deus enfrentava deu para entender? did you understand that? Samuel nasce dentro de um contexto onde ele não é dono de si mesmo ele resposta a orações e ele existe para cumprir um propósito para cumprir um plano e isso é extremamente forte e isso é muito forte e isso é muito forte e agora vou ir por partes aqui e agora inclui cada um de nós e isso inclui cada um de nós Ana representa a igreja do Senhor que durante muitos anos no passado tem orado e eu quero que vocês ouçam isso porque eu sinto a presença de Deus enquanto eu falo isso já houve uma igreja que passou por Denver e eu não quero dizer meramente uma igreja constituída com prédios eu falo sobre santos sobre salvos e lavados pelo sangue de Jesus que passaram nessa terra que pisaram em Denver que moraram no Colorado que chegaram aos Estados Unidos que came to the United States e que clamaram centenas de anos atrás que clamaram milhares de anos atrás Deus envia um avivamento para Denver e que criaram Deus levanta uma igreja que é apaixonada por ti que gosta de te adorar que deseja se alimentar da tua palavra e que faça a diferença na cidade de Denver você nunca os conheceu mas eles existiram e você é a razão a resposta da oração da igreja que veio antes de você você não está aqui por acaso você não aceitou Jesus por acaso Deus não trouxe o pastor em Lamar por acaso ele é a resposta ele é a resposta de alguém quando ele ainda era criança no Brasil alguém aqui clamava a Deus manda um pastor para cá ele nem pensava no ministério ele nem pensava em servir a Deus como pastor mas porque alguém clamava a Deus e um dia os pais dele decidiram apresentá-lo ao Senhor decidiram apresentá-lo ao Senhor Deus olhou para ele e disse você não vai se pertencer você não vai se pertencer você vai cumprir o meu projeto você vai realizar o meu propósito você vai realizar o meu propósito mais dia ou menos dia você vai ver o que eu tenho para a sua vida eu falo com jovens e adolescentes e eu falo com também os que tem muito mais idade Moisés aos 80 anos de idade foi convocado por Deus tira o meu povo do Egito e disse take my people from Egypt para Deus não há problemas de idade Deus só precisa de homens e mulheres que se encaixem no propósito dEle que saibam dizer eis-me aqui me envia Senhor que saibam atender a resposta da oração da igreja que já passou por aqui daquele povo que saiu da Inglaterra para querer a liberdade de adorar a Deus e quando pisaram na América colocaram esse país para ser um país que estava ligado com Deus e peregrinos pediram que Deus tivesse a primazia nesse país e você é a resposta da oração dos peregrinos você é a resposta a oração de tantos que vieram antes de você você não está aqui por acaso você é fruto de uma igreja que na época que orou não tinham pastores não tinham templos não tinham músicos não tinham músicos mas tinham oração tinham clamor e tinham um Deus e tinham um Deus que ouvia as orações que ouvia as orações segundo povo aqui é o povo de Israel the second people here are the people Israel Israel representa a nossa geração so the people Israel in the passage represents our generation uma geração que clama a Deus a generation that is crying out assim como o povo de Israel clamava a Deus por um novo líder the same way that the people of Israel were crying out for a new leader veja se esse não é um tempo tão atual just think if this doesn't apply today eu não venho falar de política aqui I'm not talking about politics here mas os Estados Unidos estão extremamente divididos but the United States is extremely divided entre Hillary Clinton between Hillary Clinton e Donald Trump e talvez Bernie Sanders and maybe Bernie Sanders há quem não goste de um there are some people that don't like one há quem não goste do outro some that don't like others há quem não goste de ninguém there are some that don't like any of them mas alguém tem que assumir o posto but someone will have to be in place mas tem alguém que está clamando but there is someone that's crying out Deus God traz de volta a nação please bring this nation cujo Deus é o Senhor traz de volta a nossa nação bring back our nation a uma nação que te ame to a nation that loved you a uma nação que te adore a nation that worshiped you a uma nação que te honre a nation that honors you a uma nação que te clame a nation that cries out for you a nation that's seeking for you and all of a sudden you're here and you are the result of someone that is asking for change of this nation let me tell you something else not all prayers that are made to God are made by Christians but God still answers when their prayers they are sincere I have pure conviction Pastor Lamai that there were mothers in the past that great grandparents in the past that when they held their great grandchildren even not being Christians even not being saved they made a short prayer and they said God please take care of my son please protect my grandchild God please protect this child from crimes many mothers in the past when they gave birth to the child still crying in the hospital ask God God may my child have good friends that he grows up for him not to be with criminals and thieves and God heard that prayer and you know what God does God gets your son God gets your daughter and that child which they prayed for grows and goes to a church to a school and God gets the son of a Christian and gets that Christian person to become a friend of that non-Christian child and that person ends up coming to church and accepting Jesus and the prayer of a grandfather was answered because God put healthy friendships among that children between that job how many people think that they conquer the job that they have because they're intelligent because they're good and they don't understand that the only reason you're there is to be the light of the world to reach lives that were prayed for many years ago and you're there because God put you in that place as an answer to a prayer for someone for this generation look at yourself where did God put you where do you work where do you study who do you live with are they influenced by your life that is God's purpose God's plan in your life to get here at the eighth anniversary of this church we need to think back we need to reflect the project that God did for me is being fulfilled in third place God resolved his own challenge God resolved the challenge that he needed to have one new priest we understand we understand now today that we have a church in this temple and I was so amazed because of the context of the message it's a Wesleyan built it's a Wesleyan church temple beautiful very beautiful amazing John Wesley a man of God someone put the name of the temple and connected with this man of God sometime in history something is not going well and someone here in the past cries out to God it says God don't let our temples be sold and the church new generation receives that calling from God to fulfill the cry of his people nothing happens happens by coincidence children that do not want to be pastor they end up becoming pastors because that's what God wants how many times have I myself run from ministry many times I remember one time I was a pastor in Caxambu in Minas Gerais Brazil Pastor Eugênio I think at the moment he had already gone embora Pastor Eugênio had already left and I couldn't take being a pastor anymore it was my first church as a pastor and I told no this thing is not for me so I said you know what I'm going to do I already lived in the United States before I'm going to sell everything that I have I'm going to buy a ticket to me and my wife JFK here I go JFK here I go but before I do this I'm going to have a last event at the city because I'm going to live here with everybody praising me so what happened there was a group of nine Americans that were in Brazil and they're doing missionary work and they asked if they could do some work in our city for a long time I did not want so I thought you know this is the time to have this amazing event an open place I'm going to go ahead and translate them so they will know I speak English three days of the event it's going to be a success it ends on Sunday on Monday I will give the keys of the church to another pastor I had everything organized and I'll go to Rio de Janeiro and from there I will go ahead and get on the plane to go to New York City so the event had a party happen on Friday Saturday and Sunday so on Monday I was pretending to go ahead and turn the keys of the church I received a call it was the owner of the hotel that the Americans were staying she said like this pastor I'm calling right now because we have a problem here and I said yeah sure no we need to resolve this I'm leaving anyway I want everything to be good pastor o grupo todo foi embora e não pagou a conta the whole group laughed and they didn't pay the bill and I was like stop brincando não pagaram a conta daqui uns dias tudo que eles ficaram eles não pagaram nada como evento da igreja since since the event was the church and you were the pastor I'm calling you resumindo a story to resume the story everything everything that I had sold to buy the tickets had to go to pay the hotel and sobraram então na época 800 reais I only had left over 800 reais e eu guardei aquele no banco e eu falei assim dá pra comprar metade de um bilhete eu vou pro Rio de Janeiro eu vou pro Rio eu vou pro meu sogro e ele me empresta o dinheiro e a gente vai e eu ainda não tinha entendido a lição and I still had not understood the lesson eu tinha sido chamado para um propósito e eu não posso abandonar as propostas e eu não não abandone as propostas quitei a dívida e fui pro Rio quando cheguei no Rio de Janeiro passei o cartão o carro automático e quando eu went to the ATM o dia que tinha sido o papo o dinheiro eu não estou falando a bad ok eu liguei pro banco o banco disse o seu cartão foi clonado e o banco disse no they cloned o seu cartão e levaram o seu dinheiro e alguém tomou o seu dinheiro eu estava sem casa eu não tinha um casa eu não tinha dinheiro eu não tinha igreja eu não tinha uma igreja e eu não tinha um emprego oi sogro and I'm there here I am father-in-law daddy e eu fiquei quase um ano e meio and I spent about a year and a half trabalhando trabalhando como meu sogro e chorando todas as noites todas as noites eu subia no terraço lá da casa da parte mais superior da casa do meu sogro e eu conseguia ver o aeroporto internacional do Rio de Janeiro e eu chorava e eu chorava e eu chorava e eu chorava oh raiva que eu tinha de mim mesmo e eu ia dizer adeus e eu ia dizer God me traz nada pra quem meu God go ahead and send me to that airplane and nothing would happen and after a year God speaking to my heart I finally understood that I could not give up and it took another six months of repentance forgot to give me another chance and I was again a pastor in Brazil at the right time God brought me to the United States I didn't lose anything and I want everything you need to understand today that you are here in this land as an answer to a church or to a holy person that prayed for you to be a blessing for you to be a blessing that some people in this land that one day that one day for the church to exist and would bring peace to Denver you are God's answer to himself to God himself that you're going to worship him that will be a group that will preach his word that there are young people that will be pastors in his ministry because we are not here by coincidence Elias Elias Elijah after he made fire come from heaven and that killed 470 priests a Bíblia Sagrada diz que a mulher do rei enviou uma mensagem para Elias the king's wife sent a message to Elijah and the message was no tomorrow because by my God you're going to be dead a man that just made fire come from heaven consumir todo um holocausto to destroy the whole holocaust matado 450 profetas killed 470 of their priests was afraid of the word of one woman I know that there's some women that are scary but this was a great prophet that wasn't afraid of killing people he was afraid of one woman that threatened him and the Bible says that he came to God and prayed and he said God I'm not better than my parents and that's true because nobody's better than the other person and he said God I want to die God went ahead and came into scene and he intervened and he said no Elijah you still have a prophet that you need to anoint in your place there are still two kings that need to be anointed by your ministry you have a purpose you have a purpose that's mine only I say when it's enough in your life happy was Elijah that understood God's message and because he did not die before the time Elijah showed up and did double the miracles that Elijah did and God is speaking to each one of us we cannot give up we cannot give up on the church we cannot give up on a marriage we cannot give up on a ministry but pastor it's four years six years eight years God's purpose is still standing and if you're alive it's because God has not finished with you look at the person next to you and tell the person God has not finished with you God has not finished with you say again God has not finished with you God has a project in your life maybe it's difficult for you to understand maybe you cannot see the end and because of that you want to give up but God is calling people there are elderly people and he say I'll come I want to baptize you even today because I still have a project to you in your life they call young and teenagers I have a project in your life everyone everyone is inside God's plan children teenagers young adults and the elderly I'm going to finish with this word there was a child that had a promise of God in his life at five years old at five years old he contracted five types of diseases the parents were pastors missionaries but the child was sick one of the sickness that he had was with his heart another one was hepatitis another one he had the intestines of an adult in the body of a child so everything that that child was eating since the intestines were too big the food would get rotten there so every week he had to go to the hospital to remove the food so that piling up with other diseases was weakening little by little that child one time the child was at his bed the father and the mother were traveling during the missionary work and while they were traveling they received the call from the house the pastor that was with the child was the pastor and various other people who said they said no way your son is very sick he just came back from the hospital they went ahead and cleaned the intestines they said when to clean the smell people could smell that throughout the whole of the hospital and they said we will not be able to save this child manda ela para casa porque ela vai morrer nessa noite então esse pastor ligou para os pais e a criança dizendo eu sei o que vocês estão fazendo a obra de Deus aí mas o filho de vocês está aqui e nós vamos passar a noite orando e tudo que aquela mãe falou foi o seguinte eu entreguei essa criança a Deus e ele é o propósito de Deus nessa terra e ele é o propósito de Deus de Deus de Deus se Deus concluir Deus pode levar se Deus não concluir essa criança não vai morrer eles não pegaram a vida para voltar eles não pegaram a vida para voltar eles permaneceram no hotel onde estavam e a mãe dessa criança disse que pediu só um sinal e a mãe disse que pediu só um sinal Deus se tu vais realizar um milagre Deus se tu vais realizar um milagre faz alguma coisa do meu interior e ela disse que isso era 10 horas da noite e ela disse que era 10 horas da noite o Espírito Santo pegou e tomou a e ela ficou falando em inglês até as 2 horas da noite e ela começou a falar em tongs ela foi dormir e ela foi essa alegria não sei se Deus vai levar ou que Deus vai curar e ela foi essa alegria não sei se Deus ou se Deus vai levar ou se Deus vai fazer alguma coisa naquele momento naquele momento a criança estava em casa deitado em cima da cama e ele expirou e ele veio a falecer e naquele momento o pastor junto com os irmãos ainda orando com muito choro fecharam os olhos e começaram a aclamar a Deus pelos pais porque a criança estava morta de repente eles ouviram um barulho quando eles abrem os olhos a criança não está ali deitada ela está lá na porta da geladeira da cozinha e está gritando estou com fome estou com fome e ela nunca sentia fome ela tinha que comer forçado por causa do problema do intestino naquele dia aquela criança foi curada de cinco enfermidades quarenta anos depois essa criança está aqui dizendo para você dizendo para você que nós viemos aqui por um propósito eu estou vivo por um propósito eu estou aqui a vida por um propósito e eu não saio dessa terra enquanto o projeto de Deus não se cumprir na minha vida por as longas Deus não se cumprir na minha vida vá em pé por favor eu quero orar com você eu quero pedir a Deus sobre sua vida eu quero to ask God for your life fique firme go ahead and be strong firm segure-se a sua família go ahead and hold to your family não desista do not give up on them because God has not given up on them eu tenho dois convites para fazer I have two invitations to make tonight the first one it's someone here tonight that has never in public entregou a sua vida para Jesus has given his or her life to Jesus in public I'm not talking about people saying no I'm God's son I'm talking about if you made a public commitment to give your life to God so that starting at this moment your life will have a purpose if you're here tonight and you haven't given your life public to God I would ask you to do this everyone with their heads down eyes closed wherever you are if you want to go ahead and do that wherever you are just raise your hand and I'm going to pray that God will give your purpose and through all the problems and difficulties that you may have you're going to win all of them because God will have called you to be at his plan is there someone tonight is there anyone tonight that wants to have a purpose greater greater than your life wherever you are go ahead and raise your hand and let me pray for you in the name of Jesus and the second invitation I want to make are for everyone that want to pray a prayer to continue to not not give up it's the eighth year of this church I don't know how many years you have as a Christian but God has not finished with you God is not done with this plan for you do not make plans before consulting the greater plan do not establish projects before knowing what is God's project in your life because the Bible says that God's plans cannot be frustrated and you have some that is not part of his plan yours is going to be frustrated and it is very hard to have a plan frustrated but if your plan combines with God's plan your plans will not be frustrated how many tonight want to pray so they can continue go ahead and raise your hand and I'm going to minister over your life one hand raised and another hand in your heart and we're going to pray at this moment God and my Father I pray for those that don't even know that probably did not even know that they were the answer to so many prayers that they are here for a project much greater than their own lives and how many times they are tempted to give up they are tempted to say this is the last year this is my last service this is my last city this is my last city this is my last time I'm going to try but this night we have established a order in the spiritual world we have established an order in the spiritual world that we are going to continue that we are going to continue that the challenges were made so we fulfill them so that we may not die in half way our path guarda cada homem cada mulher cada jovem cada adolescente cada pessoa que se encontra nesse auditório e que foi chamado para ser um projeto teu os que sabem o que são e os que ainda não descobriram quem são preserva-os guarda-os da tua paz para que não desistam e como Samuel sejam a tua resposta para esta geração em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém eu quero que você abraça duas ou três pessoas e diga para ela não desista e diga para ela não desista Deus escolheu você Deus escolheu você Deus escolheu você a tua fidelidade preenche o meu viver minha mão muito obrigado por assistir a mais um curto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana God bless you with a wonderful week